Ao vivo, a partir de agora no estúdio, a gente conversa com o prefeito de Sapé, Major Sidney. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no Correio Debate. A gente não pode começar com outro tema, senão São João, né? O senhor me dizia que as pessoas, a população de Sapé já está no ritmo. Começa a festa, então, uma semana de festejo de uninos no sábado. Exatamente. Sapé é uma cidade muito cultural, né? Do poeta Augusto dos Anjos, de João Pedro Teixeira e também do São João. Nós temos quadrilhas uninas e a cidade, ela se te pede essa festa, porque lá atrás já foi muito grande e já fazia seis anos que não acontecia e nos últimos três eu cumpri, fui construindo um novo São João. Hoje é o São João, a chama de um novo tempo e ela começa já sábado, dia 22 e vai até o dia 28, com grandes nomes nacionais, mas também com a abertura de cada dia desse, com cantor local e também com bandas de forró. A gente deu prioridade a mais de 40 músicos locais tocando forró pé de serra. Nós temos as ilhas de forró que elas funcionam ali por volta das 18 horas. Isso é bom, ilha de forró. A gente vai assistir idosos, crianças, os pais de família e a gente começa o São João já dessa forma, dando foco no São João Raiz. Mas não deixa de ter um Zé Vaqueiro, um Xander Vião, um Maiário Maraíza, Israel Rodolfo, um Eric Lande, mas também seu desejo. Luciene Melo, convidamos novamente, que é uma cantora de forró de tradição antiga mesmo, né? Seu desejo também, então, está bem recheado da música, do forró raiz, do forró daquelas épocas, dançante e também alguns nacionais para que a gente possa agradar a todos os públicos. Então, falando em todos os públicos, são festejos juninos direcionados a toda a família. A gente sabe que em toda a Paraíba tem São João. Então, assim, o que tem de diferente no São João do Sapé? Começamos logo, um sábado atrás, com o São João na rede, com o parceria do governo do Estado, colocamos um caminhão palco ali na praça e já foi o forró raiz, onde a família foi toda e curtiu bastante, muito idoso. Eu gosto de ver idosos na festa, que eu sei que realmente eles dão feedback. Ah, muito bom, é aquele forró das antigas. Mas o principal, eu falo que minhas escolas, 38 unidades escolares, hoje estão fazendo com as crianças, as quadrilhinhas, as crianças todas a caráter mesmo, com aquela calça recortada, o vestidinho com o babado. Então, assim, a gente já começa na escola, porque o Sapé é muito cultural, como bem falei, assim, todo o tempo, a Laúcia, no momento de carnaval, o São João, nós temos várias quadrilhas que representam a cidade. Então, sai da escola logo essa condição do São João. Major, é importante essa inclusão, né, desses dois públicos que são mais vulneráveis, idosos e crianças. A gente sabe que, infelizmente, às vezes, essa população, essa classe, parcela da população é esquecida. Exatamente, o nosso governo, ele é muito inclusivo. Se olhar muito o meu Instagram, né, as redes sociais, eu tenho, estou mais perto de crianças e idosos. Mas não deixo de lado também a juventude. Por isso, olha, eu estou trazendo a Daí Playboy para um grupo específico. Pediram muito tragar a Daí, eu inseri na grade com muito forró, e a Daí também toca em nossa cidade. E a cidade espera isso, porque movimenta a nossa economia fortemente, né. Então, a economia está aquecida e Sapé é uma cidade muito pólo, além de mais de oito cidades que orbitam e que vivem em São João. Todas irão para o São João de Sapé. O senhor dizia que essas pessoas, para curtir os festejos, precisam estar com o dinheiro no bolso, né. Então, o senhor me adiantou que vai aí adiantar a folha de pagamento, é isso? Exatamente, está sendo um fulho de reportagem aqui, a gente, só nós nos organizamos financeiramente, e estamos pagando já quinta e sexta-feira. Quinta-feira, todos aposentados, e sexta-feira, todos o efetivo. Comissionado, contratado e, realmente, o servidor efetivo. Mas vamos além, né, porque a gente pensa no planejamento até da casa. A partir do momento que você paga antecipadamente, ficam os dias a mais para receber um novo salário. E a gente, já dando essa segurança a eles, podem gastar na festa de São João, porque dia 10, a gente já adianta também uma parcela do 13º, 10 de julho. Já uma parcela do 13º. Podem festejar, sabendo que dia 10, eles podem pagar as contas. Olha aí, prefeito, e aí eles gastando, né, há uma movimentação. O comércio fica aquecido. Exatamente, fizemos um estudo bem preliminar ali, entre o primeiro salário de maio, aquele que paga-se as contas, eu pago agora 20 dias já, novamente, a folha, e dia 10, mais uma parte da folha do décimo. Juntando isso, dá 25 milhões. Mas quando junta as folhas de aposentado pelo INSS, do próprio Bolsa Família e BPC, são ali 12 milhões. A folha do comércio local, a gente já fez o levantamento, gira, nesses sete dias, aproximadamente 50 milhões na economia do município. Então, vale a pena você investir na cultura. Às vezes é um gasto que alguém critica, mas aí eu digo, eu sou muito responsável. Quando alguém diz, você está gastando esses valores com os cantores, com a festa, eu digo, gente, eu invisto mensalmente tantos milhões na saúde, na educação, na ação social, com programas de aquisição de alimento. Os investimentos na cidade acontecem todo mês. Mas um mês, você tem que investir para fomentar a economia da cidade. Dessa forma, com muita responsabilidade, a gente construiu mais o terceiro ano do São João, a chama do novo tempo ali em Sapé. Está muito bom. É onde a gente não é, praticamente não terceirizou a festa. Tem os espaços maiores, na ordem de 80%, é para o público aberto. O acesso direto ao cantor nacional, ao cantor da terra, ao cantor de forró. Prefeito, o senhor dizia que Sapé tem mais de 50 mil habitantes, inclusive a terra de Hermes de Luna. Talvez ele esteja acompanhando, não é isso? Um abraço para ele. Um forte abraço também. O potencial de Sapé, o potencial econômico ainda sobre esse tema? Exatamente. Nós temos ali a cana-de-açúcar, que ainda é muito forte. Temos aí, nós somos o abacaxi originário. Eu tenho equipamentos que eu requalifiquei lá para mostrar que a grande tempo áureo, os anos 70, 80, do abacaxi foi em Sapé. Então, nós temos locais que a agricultura, o produtor agrícola ainda persiste ali com a margem boa do abacaxi. Então, orbita muito nessa força da cana-de-açúcar, do plantio, do produtor, das pequenas parcelas também. A agricultura familiar é muito forte. Eu consigo comprar da agricultura familiar, praticamente toda semana distribuo 10 toneladas de alimento. Inclusive, amanhã tem 10 toneladas de milho para o povo de Sapé. Isso é o programa de acção de alimento. Você compra a nível municipal com a gente. O Estado também me ajuda bastante. E o governo federal também é um recurso que a gente executa com os nossos agricultores ali de Sapé. Prefeito, antes da gente encerrar, como é que o senhor consegue dar conta disso tudo isso? Há um planejamento com a sua equipe de secretários. Exatamente. Cada secretário tem sua responsabilidade. E eu sou muito presente ali, de estar dentro da cidade. Eu vivo todas as secretarias. E dessa forma, tem dado certo. Com muita responsabilidade da coisa pública, a gente tem seguido em frente. E nesse período agora, praticamente, eu não brinco. Eu fico atento a tudo, a todo o espaço. Que o povo se sinta bem. Que o povo possa vir comprar o seu kit e um motila com Coca-Cola e ir para ali brincar. E ver um Xande tocando, ver um Zé Vaquino de perto. É o mais importante. Quebrando o protocolo, agora uma pergunta bem particular. Sente saudade da polícia. A gente está vendo aqui, todo o espectador acompanhando, chamando o senhor de major, de prefeito. O senhor é policial militar, acredito, com muito orgulho. Sinto, sinto. Quando eu vejo grandes eventos, né, assim, de pessoas que foram assaltadas, famílias que foram dilaceradas, ainda tem aquela chama de ir atrás de quem fez o mal. Porque, na época da fada, foi muito isso, né? Então, vira e mexe, eu estou achando televisão. Está no sangue. Está no sangue ainda. Quando eu vejo, principalmente, se for também da região de Sapéia, se alguém for roubado, eu mexo um pouquinho com aquele sangue de polícia. Mas hoje eu sou prefeito, né? Então, tem que cuidar. Tem muita responsabilidade administrativa. Muito obrigada. A gente deseja que a festa seja um sucesso. Muita calmaria. Eu que agradeço o espaço e convidar, né, a todos aqui da grande João Pessoa, um lugar mais perto dos demais grandes São João, é Sapéia. Então, assim, a 50 quilômetros daqui de João Pessoa, de Ibaê, de Santa Rita, que a gente está ali com o prefeito Panta, nos eventos muito se liminarem. Se cansou um pouquinho de Santa Rita, vai ali para Sapéia, porque vamos estar de braços abertos. Nós temos acesso, temos estacionamento, são quatro saídas da cidade. Policiamento interessante, nós temos um registro, uma marca muito interessante. É uma das festividades com menos incidentes de furto e roubo, porque a gente tem um desenho da área de eventos. Então, assim, se for curtir, com segurança, venha para Sapéia. É isso.